E por falar na minha Bahia gostosa, vamos carreir no Erguém Ema! São Paulo, que show incrível! Pelo amor de Deus! Foi bom eu ficar com você o ano inteiro Pode crer, foi legal te encontrar, foi amor verdadeiro É bom acordar com você quando amanhece o dia Dá vontade de te agradar, te fazer alegria Tão bom encontrar com você sem ter hora marcada Te falar de amor bem baixinho quando é madrugada Tão bom é poder despertar em você fantasias Te envolver, te acender, te ligar, te fazer companheira Leva o meu som contigo, leva E me faz a sua festa Quero ver você feliz Leva o meu som contigo, leva E me faz a sua festa Quero ver você feliz La 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 Leva o meu som contigo, leva Vou te falar de amor Trilu, 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 trilu Trilu, trilu, trilu Trilu, trilu, trilu Quando estou com você Numa turma de amigos E depois da canção Você fica escutando o que eu digo No carro, na rua, no bar Estou sempre contigo Toda vez que você precisar Você tem um amigo E estou pro que der e vier Conte sempre comigo Pela estrada, buscando emoções Despertando os sentidos Alô, chá! Nova ser, primavera, verão No outono ou inverno Nosso caso de amor tem sabor De um sonho eterno Vamos cantar, minha gente, vai! Leva, leva, leva E me faz a sua festa Quero ver você feliz, feliz Leva, leva, leva Meu sonho contigo, leva Leva, leva, leva E me faz a sua festa Quero ver você feliz Leva, leva, leva Leva, leva, leva Leva, leva, leva Leva, leva E me faz a sua festa Quero ver você feliz, feliz Leva, leva, leva O meu sonho contigo, leva Leva, leva E me faz a sua festa Quero ver você feliz Feliz Feliz